E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lords Mobile. Esse vídeo é mais pra falar sobre o evento que a gente está tendo, que é a Loja da Barganha, que é Bargain Store, né? Então em português vai estar a Loja da Barganha. Então eu quis falar sobre isso aqui, porque é uma oportunidade de você conseguir itens até que raros, pelo preço de gemas, né? Então no meu caso, já que eu não faço tropa, eu não faço mais quase nada nesse jogo, né? Eu só tô, não tô nem farmando, né? Então no meu caso eu tô com, vocês podem ver que eu tô com gemas assim considerável, né? Sobrando aqui, né? Então é uma das oportunidades pra também dar uma melhorada aqui nos meus sets, né? Eu também comprar algumas joias, ok? Aqui é o seguinte, tem esse baú, mas pra mim assim, esse aqui é pra itens do campeão, mas eu já desisti de fazer itens do campeão. Então pra mim esse aqui, esse baú foda-se, né? Joia do campeão, talvez, talvez. Astralite também, eu também acho que não vale a pena, né? Pra mim, né? O que vale a pena, eu acho que é esse aqui, que é o baú pra você pegar os familiares. Principalmente esses familiares que você não consegue juntando pato. Você consegue assim, tipo, randomicamente, né? Fazendo, né, aquele... Fazendo isso aqui, por exemplo. Ó, fazendo isso aqui. Não, não, ó, não isso aqui. Fazendo isso aqui, o Typhoon. Né? Você consegue fazendo isso aqui. Mas é bem raro você conseguir juntar, né? Então eu acho que essa é a oportunidade pra você comprar. Então no meu caso, já que eu tenho gema, né? E eu tô acumulado, eu não tô gastando pra nada. Então é esse momento que eu vou comprar, tipo, todos os bauzinhos. Então 46 mil já foi embora, né? Ambores também talvez valha a pena, mas pra mim eu nem vou colocar no lendário. Astralite é pra você pular do lendário pra mais um mítico. Eu falei, ah, quer saber? Tipo, o jogo tá começando a colocar um monte de coisa. Então eu não vou fazer isso, né? Pra mim acho que é besteira. Esse aqui são os itens raros, né? Galhila não tem set bom. Ruteclaw também não tem set bom. Cotagero, né? Que é a casa assombrada também não tem. Esse aqui, usá-los, talvez valha a pena, né? Mas isso aqui, chega uma hora, esses três aqui, o Mecha Trojan. Esse aqui, esses três acho que talvez valha a pena, né? Mas no meu caso, chega num item que você vai precisar de tantos desse aqui pra você deixar no roxo. Ou no amarelo, né? Então, gastar gema pra comprar esses aqui, eu acho que também não é esse ponto, né? Gemas, esse aqui pra você de ataque. Gemas pra você melhorar a infantaria. Então esse aqui também não vou comprar. Esse aqui, Wolf Pack, talvez. Mas esse aqui, eu não faço rally. Então é uma das coisas que, tipo... Eu não faço tanto ataque. Então pra mim isso aqui tanto faz. Star Scroll. Esse aqui talvez valeria a pena, né? Mas só que no meu caso, eu já tenho assim... Meu castelo é cinco estrelas, né? E eu também não vou ficar comprando skin, né? Então pra mim também, foda-se. Então, o que vale a pena pra mim, na minha humilde opinião, é somente esse aqui. Os familiares. Tem os pactos de familiares que você não consegue... Assim, é raro. Você conseguir esses familiares, entendeu? Então, é pra isso que eu gravei o vídeo pra falar sobre essa loja da Barganha, né? Aí parece que tem, né? Eles fizeram um evento assim. Desse aqui, desse... Como treinar o seu... How to train your dragon, né? Desse filme que eles fizeram. Agora eu não sei o que vai ter. Ó, vai ter dragon... Nananã, nananã, deixa eu ver. Você vai ter Viking Treasure, né? Baús do Viking. Aí você consegue alguns itens aqui. Né? De... Monster Hunter. Você ganha... Agora eu queria ver o que você ganha. Então, você ganha alguns emotes, avatares, artefatos e alguns itens de collab. Então, não sei. Acho que esse item, sim. Eu esperava pelo menos um herói. Né? Ou um familiar novo, não sei, né? Referente a esse filme. Ou armadura, não sei. Mas... Tô vendo que não vai ter, não, né? Então... Whatever. Esse item acho que também vai ser... É uma bosta. Sinceramente falando. E tá rolando o... Copa Lords, mas... Vocês sabem que eu não gosto de fazer. Eu antigamente fazia, mas... Hoje em dia eu não tenho paciência pra fazer Copa Lords, né? Minha base tá no fuego, né? Tô tomando fuego aqui. Então, eu não tô fazendo. Então, esse vídeo era mais pra falar sobre esse... Loja da Barganha que eu mostrei pra vocês. Ah, eu vou aproveitar pra abrir os bausinhos. Deixa eu abrir os bausinhos dos... Dos familiares que eu peguei. Então, eu vou abrir todos os 16 bausinhos. Então, eu consegui 14, né? Do Queen Bee, do Coelhão e do Frost Wing. Então, o jogo tá zoeiro comigo. Tá dando itens bostas pra mim. Então, vamos lá pra parte dos... Familiares. Aqui, deixa eu... Deixa eu abrir aqui. Ah, falta pouco pra upar o Coelhão. Ó, que Queen Bee. Acho que eu consigo upar. Ô, eu consigo upar o Queen Bee. E o Frost... Frost Wing. Ah, Frost Wing eu já upei. Deixa eu ver se eu consigo upar o Queen Bee. Ah, eu consigo upar. É! Vamos ver o que ele me dá. Ah, ataca... Atirador. Ele usa de atirador. Esse aqui causa 3 mil de dano. Mas esse aqui, tipo, vai demorar muito. Vou ter que juntar muito... Muitas funas dele. Então, eu vou dar uma acelerada aqui. Temos aqui mais um Queen Bee. Evoluído. Então, eu já consigo botar ele pra level 50. Mas se bem que eu já tenho, assim, outros familiares aqui em andamento. Ó, esse baúzinho, ele já vai pra level 60. Acho que até o final do... Do mês que vem, talvez. Ou no meados do mês que vem, talvez eu consiga... Deixa ele no level 60. Tá dando muito pouco, cara. É, acho que é mais referente a isso. Agora, ó... Se vocês quiserem acompanhar a gameplay... Eu vou fazer o que eu sempre faço todos os dias. Que é... Caça-monstro. E por aí vai. Então, pra quem... A informação, ele já foi passada. Né? Do evento. Tá? Então, é o que eu recomendo desse evento... Que nós estamos tendo agora. E agora, o resto é mais acompanhar a gameplay que eu faço todo santo dia. Então, eu entro aqui. Eu vejo se tem algum evento interessante. Interessante. Né? Aí eu vejo... Eu limpo aqui todas as mensagens. O quanto de ataque que eu tomei, né? Então, geralmente eles entram aqui pra roubar meus recursos. E minha guilda, assim, em breve a gente vai pra reino 142. Né? Então, pra quem quiser... Venha nos visitar. Venha nos visitar. Surrounding food. Ele veio pegar. You're welcome. Ele veio roubar a comida e eu falei. Você é muito bem-vindo. Pode atacar, cara. Eu tenho recursos sobrando. Eu tô até doando aqui pra minha guilda. Então, eu entro aqui. Eu faço os quests administrativos. Quests da guilda. É, gente. Eu também tô... Coloquei, assim, a... O unboxing, o review, né? De uma dashcam que eu comprei, né? Os upgrades que eu fiz aqui no Corolão. Mas... É, eu esperava que muita gente já veja o vídeo, mas... É... Tá com baixa visualização. Eu tô achando... Nossa, estranho que eu... Eu me dediquei pra fazer o vídeo, né? Mas... Ninguém tá vendo. Eu não sei se o YouTube, ele travou o meu canal em gameplay. Porque... Unboxing e review, assim, que eu tô fazendo... Tá tudo flopando, né? Então, não sei o que tá acontecendo. Eu, talvez, já tava até pensando em criar um outro canal. Separa canal de gameplay, canal de aviação e canal de unboxing, né? Mas aí que tá, né? Esse canal é, tipo... É tudo que faz parte de todas as coisas que eu gosto, né? Que é unboxing e review de produtos. Investimento, educação financeira, aviação. E eu coloquei também a... O vídeo de gameplay, que nem... Pra quem não conhece, pra quem é novo, mas... Pra quem é antigo, talvez vai saber ou não vai saber. Eu tinha criado esse canal, mas pra falar sobre aviação, né? Pois eu tava querendo ser piloto na época. Tanto que deu uma parada atualmente, né? Eu ainda gosto de fazer vídeo de aviação. Então, ainda vou ter que subir alguns vídeos, assim, que tá aqui no meu buffer. Mas, só que... Quando eu criei o canal, estourou o negócio da pandemia. E vocês sabem que na época da pandemia, a gente não podia sair de casa. Então, como eu não podia sair de casa e os vídeos, assim, não tinha mais o que subir. E outra. Em casa, você não podia fazer nada. Você não podia sair. Então, a única coisa que você podia fazer é... Ou você assistir filme. Ou você joga, né? E dos jogos que eu tinha, falei... Quer saber? Eu vou aproveitar pra gravar. E subir no canal. Pra mostrar que o canal tá vivo. E por causa disso que acabou... Acabei subindo algumas gameplays e acabou ficando. Então, quando tem... Vezes que eu não tenho, assim, vídeos... Porque vídeos de aviação você não vai ter sempre. Então, por causa disso que... E eu acabei subindo as gameplays pra... 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 Completar, né? Os momentos que eu não... Que eu não... Consiga gravar conteúdo. E acabou ficando. Então, o canal... Acho que o YouTube, ele acabou... Rotulando. Que o meu canal fosse... Como se fosse de gameplay. Ele tá... Tá dropando, assim, os... Tá baixando. A visualização... A visualização referente a unboxing. Ou mesmo até de aviação, né? Então, é uma das coisas que... Assim, que tem acontecido. Eu não sei. Realmente, eu... Chega uma época que... Às vezes, desmotiva. Você vai com tanto afinco, mas... Eu acho que o YouTube tá nem aí, né? Então... Eu não sei. Ultimamente... Tá bem... Sei lá. Tô sem motivação pra... Fazer vídeos do canal. E outra que... Apenas 2% dos... Das visualizações são de inscritos. 98% é somente gente que... Parasita conteúdo, né? Vê o vídeo e depois... Já vaza. Então, eu não sei como será o futuro do canal. Então, apenas um pequeno desabafo. Mas, voltando aqui à gameplay... É isso que eu faço assim... Todos os dias. Você quer saber? Acho que eu vou aproveitar pra usar... Pra aproveitar, eu tô usando minha conta terciária também. Ó, minha principal já tá com 410. A secundária já vai também pular pra 400 milhão. E a terciária já vai... Já vai... Já tá no 200... Quase 240 milhão de poder, né? Então... Eu tô pôndo as três contas, mas... Sei lá. Acho que... Lords Mobile já... Não sei. Pra mim, já perdeu a graça. Eu não sei se... Se eu continuo jogando, mas eu acho que... Desse ano, talvez não passe. Porque... Não sei. Não tem mais o que fazer. Eu não... Eu não faço o trabalho pra ficar... Guerreando, então... Não sei. Não sei como será o futuro do Lords Mobile. Talvez seja mais um game que... Eu pare de jogar em breve. Manda aqui a minha secundária também. Então, ataque duplo. E esses aqui, tipo... Eu tô deixando o bãozinho guardado. Eu vou abrir tudo quando... Depois que eu fazer o... O festival de guildas. Mas... Ó, vou falar que já... Já faz uns... Quatro ou cinco festivais de guildas... Que eu deixei os baús... Acumulados e ainda não consegui upar... Nenhum item. Ué, já matei? Matei? Ah, matei. Matei. Matei, cara. Tem algum monstro nível 2 pra matar? Deixe a chuva rar. Vou usar a minha... Secundária. Depois que mata monstro... O que mais que eu tenho que fazer? Hum... Deixa eu mandar... Acho que dois ataques já mata. Dois ataques já mata esse monstro. Ou eu vou pegar mais um... Monstro nível... Nível 2? Cadê? Monstro nível 2. Cadê? Monstro nível 2. Oh, aqui. Aí, já voltou. Aí, já pega aqui um monstro nível 2. Darkness... Is the one true justice. Gastar os... Stamina. Familiar... Pactos... Deixa eu ver... Já deixei aqui o familiar treinando. Então, só mata mais um monstro e já finaliza aqui... Ah, deixa eu colocar aqui... Fazendo lunitas. Abre aqui os bauzinhos. Tem algum... Alguém fazendo... Nenhum. Beleza. Deixa eu... Acho que só matar um monstro e já termina... O que que eu tinha que fazer? É... Quatro ataques... Acho que já mata. Quatro ataques já mata o monstro. Pesquisa... Ah, outra coisa. Acho que... Eu já consigo habilitar a quarta marcha. Deixa eu ver. Ó. Ah, não. Não dá. Eu preciso de mais cinco pra... Pra... Botar... Esse aqui. Né? E depois colocar o oitava marcha. Acho que... Depois que virar o trabalho do reino... Cadê? Trabalho do reino. Cadê? Trabalho do reino. Ó. Trabalho do reino. Hoje termina e vai virar outra rodada, né? Então quando virar outra rodada... Talvez eu consiga upar... Eu consiga botar a oitava marcha. Ó. Porque vai... Vai dar... Quanto ele dá por evento? Ele dá quanto? Vamos ver, ó. Ele dá... Dois... Quatro... Sete... Dez... Quatorze... Dezoito... Dezoito... Três... Vinte e oito... Trinta e dois... Trinta e dois... Trinta e nove... Então, ó. Próximo... Já consigo botar a oitava marcha. Né? Quando virar o próximo e eu completar tudo... Eu já consigo botar a oitava marcha. Aí feito isso... Oitava marcha... Eu já consigo focar no quarto familiar. Ó. Eu tô focado aqui no quarto familiar, entendeu? Então já... Já vou dar uma focada assim. O próximo que eu vou focar é no quarto. Talvez eu foque no quinto familiar. E finalizado o quinto familiar... Eu vou focar em... Talvez pegar o... Começar a fazer pesquisa pra T5. Então essa... É o andamento aqui do... Das minhas pesquisas. Então acho que terminei a gameplay. Né? O que que eu ia fazer assim... Todo santo dia. Então espero que vocês gostem dessa gameplay. Pra quem ficou até agora, né? Então... Valeu! Deixa aquele like ou dislike. E comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!